Olá, eu sou o Alex Stuller Palharini, eu sou o diretor superintendente da FENAPRO, Federação Nacional das Agências de Propaganda. E eu estou aqui para fazer um convite especial para você. Na verdade é um convite que faço em nome da FENAPRO, também do FENAPRO São Paulo e do Estadão, que é o nosso grande parceiro nesse projeto. A FENAPRO vai sair para mais um grande roadshow pelo Brasil e dessa vez nós vamos falar de tendências. E além também de falar do Cannes Lions, as tendências geradas pelo Cannes Lions, os insights gerados pelo festival, mas também temos grandes parceiros para dividir tendências com vocês. Teremos lá a Dolby, Get Images, o SEMP, a Globo e a Cantaribop Media, que além do Estadão vão fazer uma apresentação de tendências sobre a sua ótica. Uma tarde muito produtiva, principalmente para gestores de agências como vocês. O evento vai ser no dia 16 de agosto, em São Paulo, no Unibis Cultural. É uma tarde, começa às duas da tarde, vai até sete e meia, terminando com a apresentação do Cannes Lions. E é imperdível, é só para agências convidadas como a sua. Então basta se inscrever, cada agência pode levar até três gestores, nós recomendamos que sejam diretores, gestores das agências, pela característica do evento, para falar de tendências e tudo mais. E espero você lá, dia 16 de agosto, no Unibis Cultural, uma tarde imperdível para você enxergar as tendências para melhorar o seu negócio. Até lá!